Que a luz do Cristo ilumine sempre os vossos corações, nem só de pão vive o homem, ensina o Senhor, aquele que mostrou que viver é estar em paz, ser feliz através das coisas simples que trazem a verdadeira energia que conduz o ser a uma vida sem males, assim os pensamentos, os sentimentos fazem com que o corpo absorva plenamente dos alimentos aquilo que trará a plenitude da vossa força. E essa é uma das grandes preocupações para com todos, pois muitos quando chegam buscando o auxílio e a ajuda, por um mal que os aflige, colocam, começam a colocar uma disciplina na base alimentar, buscam os alimentos corretos, uma boa água, isso é importante, mas algo que muitos ainda fraquejam é na vibração, naquilo a qual permitem sentir e isto influencia diretamente no processo de fortalecimento do corpo, pois quando o coração ainda não se livrou das mágoas, não se livrou das tristezas, da dúvida, o corpo não está com a sua plena força em ação e isso faz com que nem sempre a boa alimentação faça o corpo reagir como deveria. É necessário equilibrar as ações, tanto na disciplina alimentar, mas de suma importância também o ambiente da qual vives, por isso é necessário e sempre recomendado que faça do vosso lar um local agradável, feliz, para que tu respire e proporcione o corpo assimilar tal força, pois quando o coração se acalma, a mente conduz com uma maestria o fortalecimento do corpo, pois para que cada órgão trabalhe corretamente tem que haver um comando e esse vem da vossa mente. Quando tu consegue fazer dessa disciplina o equilíbrio perfeito é de onde o corpo reage de uma forma milagrosa aos olhos de muito, mas ele simplesmente está em ação perante um pensamento vosso, uma direção que tu dá a ele, algo simples, poderoso, da qual muitos não conseguem fazer, porque ainda estão com mágoas, com rancores, apressados, intolerantes e isso interfere diretamente. Por isso, sempre que, passando pela orientação, pelas cirurgias, a orientação do cuidado para o lar, para que vós se livre de todas essas influências, a importância de tu colocar à sua volta uma boa música como essa qual estávamos ouvir. Isso alegra o corpo, alegra a alma, rejuvenesce pelo simples ato de ouvir o que é bom. Assim como é pedido, as flores no ambiente, para que a energia tu sinta através do aroma exalado e assim vamos completando a essência divina da qual o corpo é. E dessa maneira a reação se torna eficaz, plena, pois tu não está dando apenas o pão ao corpo, tu está dando vida por aquilo a qual tu sente e por aquilo a qual tu começa a fazer simplesmente. Tu se torna mais leve, tu sorri com mais espontaneidade e isso faz com que o corpo fortaleça-se. Então, tenhas mais atenção, não só para aquilo a qual vai comer, vai beber, é importante, não tenha dúvidas, mas não deixe aquilo que tu ouve, aquilo que tu sente, aquilo que tu vê, não ser algo que vai somar. Permita-se sempre colocar à sua volta o que é bom, não permita jamais a pressa interferir. Aí tu vai ver como é simples dedicar um tempo e se alimentar e mastigar corretamente. E aí tu vai ver que o corpo consegue absorver tudo quanto o alimento oferece, pois é que quando compressa, pouco isso acontece. Tudo é uma questão disciplinar, física, mental, espiritual, pois tu está num corpo físico, vive com energias diversas à vossa volta e tu é um espírito. O conjunto disso forma a vossa essência. Por isso, o cuidado com tudo que está à vossa volta. Esse é o cuidado da qual nós lembramos a vós. Quando tu passa, tu vai receber todas essas orientações dos compostos para ajudar o corpo físico a se limpar, das orientações da alimentação para o fortalecimento também, mas também as essências, os incensos, as velas, para que o ambiente esteja adequado, das orações que são pedidas, das músicas, para que vá se somatizando, vá se fortalecendo, vá fazendo com que a recuperação se torne plena. E aí, tu vai ver do quanto atos simples fazem toda a diferença. Não haverá pressa, haverá um tempo certo para que tu, nessa autovalorização, fortaleça e preserve uma conquista que tenha a incerteza que irá alcançar. Tu vai ver que a diabetes não mais te incomodará a pressão, nem alta, nem baixa. E assim, tudo que o aflige, tu verá que um corpo equilibrado, tu consegue por uma ação conjunta, fazendo com que a essência de Deus prevaleça nas vossas atitudes. Por isso, a importância de tu pegar a orientação e entender todo o procedimento. Não atentai e não deixai com que a pressa faça com que tu, ali, já faça a sua separação. Do que tu acha que é importante. Vejai que, para nós, vós é importante. No todo, não o corpo, não só o espírito, mas o todo. Por isso, esse cuidado com o todo. Que a luz do Cristo ilumine sempre os vossos corações. Obrigada. 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 Obrigada.